sensor de ré enjoado gente eu dou a dica pra vocês quanto foi engatar é espero apoiar para depois sair a vizinha ficou olhando aqui pra ver se não ia bater no carro dela acho que eu sou um péssimo motorista parece que os vizinhos adivinham que eu vou gravar vídeo eu pego a câmera encosta nele os cachorros mais latidos em começa a arrastar móvel a fazer um piso de barulho não é é inacreditável eu tenho a hora que não acredito que eles conseguem fazer tudo isso enquanto eu coloco a mão na câmera antes disso tá tudo em paz tudo ótimo tudo tranquilo mas é assim a vida de quem grava vídeo você tenta achar os melhores momentos para poder gravar mas também isso vão dar uma limpada a gente tenta achar os melhores momentos para gravar mas o melhor do momento é quando você nem espera sinal verde vambora comenta aí gente vocês têm carteira vocês têm habilitação só em ter um carrinho já tem ou gosta mais de moto eu mesmo não gosto de moto de jeito nenhum moto pra mim eu claro que eu olho no trânsito não desrespeito ninguém mas moto é um perigo você bateu machucou não tem um não tem um jeito de se proteger com a moto é um perigo total olha muito antes da seta eu sempre verifico bem ó sempre pensar antes movimentar fazer nada de última hora perigoso atropelar o motoqueiro pegar uma outra que tá ultrapassando você passa um buraquinho quando passa alguma coisa é gente tem 63 essa aqui ó a famosa tem 63 em goiânia gente quando eu paro no sinaleiro sempre olha para um lado ou para outro para não ter perigo de ser roubado um grande fator que eu gosto nesse carro nesse fundo cívico são as marchas se eu quiser andar até de terceira na cidade eu consigo claro que o rpm aumenta muito dependendo da velocidade você estiver mas se você estiver na velocidade tranquila 60 por hora que a velocidade das vias aqui em maior tem um doido tá correndo igual um louco não sei pra quem não nem só 60 por hora e ó correndo igual um louco parecendo que vai acabar o mundo lá ultrapassar sem ser até também sempre tem os loucos sempre tem um pouco grande goiânia essa aqui minha grande goiânia o povo vai comentar que tem muita mulher bonita que tem gente não vou mentir a capital do perqui capital da manhã bonita minha esposa é linda uma coisa que eu tenho reclamado a cidade eles apenas tampa os buracos com pichas não faz um modelamento em brasília é diferente ó lá eles cortam um quadrado em volta do buraco recapem um buraco e deixam liso não aqui em goiás é totalmente diferente aqui eles pegam o caminhão jogam um pinche preto na rua depois pegam jogam uma brita de pinche claro e só deixa os carros passarem quando passa no carro que lá suja o carro para sair uma bosta desculpa o palavreário mas é uma bosta sair aqui lá não sai fácil não sai fácil além de acabar com a pintura né lá em brasília não eles cortam buraco fazem todos os processos passam uma máquina para compactar compactar o bicho aqui nessa passa o caminhão para frente para trás se ficar bom alto ficou se ficar baixo ficou não tá nem aí para nada eu sou a favor de uma mudança além de acabar com o carro dá mais manutenção é horrível e o trânsito na cidade vocês é complicado é fácil porque na minha cidade é complicado, esse trânsito chegou ao horário de pique, ainda tá bom graças a Deus esse horário, costuma ser muito pior eu dou espaço para os motoqueiros, os caras estão trabalhando, bem perigoso mas é bom dar um espacinho sempre pra eles ônibus eu não dou bobeira, cara, atrás de ônibus eu vacilo o cara tá em dúvida, se vai ou não vai vai ou não vai, vai ou não vai deixa o like, ajuda pra caramba o canal, não custa nada, eu sei que você pode tá fazer mexendo no celular, almoçando, jantando, mas é só apertar o like, não custa dois segundos da sua vida, não vai demorar nada nada pra deixar o like e além que vai ajudar muito o canal a crescer, quero fazer mais vídeos pra vocês é, o cara tá pedindo passagem, vamos dar passagem pra ele, né uma onça gente boa desculpa to tem e é né uh A CIDADE NO BRASIL